O que é que você fez? 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 A cabeça dele está muito interrompida. A cabeça dele está muito interrompida. é raro raro mesmo, primeira vez que eu vejo filma aí Lorena, filma aí pra você ficar eu sabia de estourar com a atrozinha que nem nasceu, que é que para lá eu não filmei ah, eu não filmei ficar filmindo assim acho que não aconteceu